Fala galera, beleza? Esse é o vídeo de hoje aqui, eu vou mostrar alguns ataques simples de aguardo aberto, certo? Vamos mostrar o vídeo ali, a princípio, o que é guarda aberta? Aqui é guarda fechada, para quem está ensinando os vídeos, eu vou mostrar o que é guarda fechada e guarda aberta. E, minha guarda, porque é só minha perna. Então, vamos partir na guarda aberta, fazendo o cara aqui. É, na verdade, a armulona cuba, certo? Porque você vem com a armulona cuba, você vem aqui, sobe o quadrilho e finaliza. Certo? É só no braço. É porque a armulona cuba. Se você está na porta aberta aqui para o cara, vai travar as ruas na cabeça aqui para o cara. Vai chocar o pé em cima do bolo dela aqui, certo? Então, aqui você vai fazer essa pressão e vai puxar o braço. Aí é finalzinho que eu tenho que pegar o meu braço e ele não tem para onde sair, entendeu? Então, vai ser um ataque que poucas pessoas usam, mas é que é bem eficiente, beleza? Mais um é o próprio armulona, no braço vou mostrar agora um pouco, certo? Pega o cara aqui, só que aqui é o mais rápido. Aí você faz o quê? O bastão é você jogar aqui, pega na axila, pega no ombro, focha o quadrilho, né? Tá a perna na axila do cara e passa aqui, aí pega, certo? Aí assim, né? É o mais rápido. Você faz o quê? Ao invés de você puxar aqui para fazer tudo o que eu mostrei agora, você vem só com a mão cruzada, ó. Na manha, puxa, vai com essa aqui na axila e já vai direto, ó. É a finaliza, né? Mais rápido, a coisa que ela está aqui e já puxa, ó. Já pega, entendeu? Então, esses são os dois atapos da guarda aberta, certo? Eu vou mostrar mais um. Eu mostrei esses dois que são chave de braço, né? A porção de braço. Eu vou mostrar dois aumentos da guarda aberta, certo? Eu mostrei dois chaves de braço e dois aumentos da guarda, certo? Então, você está com o cara aqui, ó. Está lutando pelo aqui, pá. Por quê? Tem a guarda aberta aqui, mas ela não está mais eficiente do que a guarda aqui, por quê? Porque a que está no pé no quadril, não deixa ela chegar perto de mim. Tem que ir para cima também, ó. Então, você pode manter sempre longe. Então, você pode ir para o controle dele. Aqui é eficiente, mas você não vai ter muita como controlar o cara. Ele pode vir, pode levantar e sair, ó. Levanta e sair, ó. Aí vai dar mais trabalho, certo? Então, aqui na guarda do pé no quadril, fica melhor porque você tem o controle do cara. Você vai fazer o que? Aqui é o triângulo para a guarda. Você vai fazer o que? Aí você vai, ó. Vem com a guarda de duas mãos do cara aqui. Eu vou jogar para dentro. Vou jogar para dentro. Vai subir aqui, ó. Virar minha candela, segurar. Então, aqui eu vejo o triângulo. Para ficar melhor, ó. Sai do quadril de lado. Aqui eu estou reto. Eu fico de lado. Sai aqui. Puxo do queixo. Puxo do joelho. Finaliza. Beleza? Esse é o triângulo. Lembra também que eu gosto de você não usar muita manga. Ó. Você está com o cara aqui. Então, ó. Vou pegar uma. Eu jogo aqui, ó. Para dar um espaço para fazer a posição. Aí eu vou pegar essa pegada na gola dele aqui, ó. Eu vou fazer o que? Aqui. Você vai manter a mão na gola. Subir. Aqui você vai conseguir, ó. Vai recortar por baixo. E, ó. Pega. Aqui só precisa puxar, ó. E já pega. Nessa finalização, você me empurra também. Você vê que tem um triângulo. Que é o que faz com a perna. E esse que você pode fazer com a guarda aqui mesmo. É um dos ataques. Tanto para fazer com a guarda no palinho. Como para fazer com a guarda aqui, ó. Segura aqui no cara. Jogar a mão por dentro. Aqui ele já está pegando. Só precisa ajustar. Já pega. Beleza? Também tem um ataque muito bom. E já parte aqui para ir para o quadril. Você vai fazer o que? Não é com o cara aqui. Ó. Vai. Jogar do lado. Você vai botar ela aqui. Lata dela. Lata dela. Lata dela. Lata dela. Lata do cara. Você vai, ó. Esticar a outra perna. Jogar para o lado. E já pega. Vamos para o lado. Você vai subir. E já pega. Beleza? Então, ó. Eu estou mostrando aqui. Fica calma. Estou mostrando aqui o braço. Certo? Tem que ser um ataque de faixa branca e azul. Mas que são bem dinâmicos. Certo? Também tem um ataque já mais avançado no ovo. Que é como o cara está aqui, ó. Está bem explicível. Para a guarda aberta. Dessa vez, eu estou avançado. Estou avançada. Vai querer vim passar para a guarda. Vai lá. Vai afastar um pouquinho. Ó. Vai querer passar a minha guarda aqui. Vou fazer o quê, ó. Figue pé. Do outro momento. Jogar no triângulo. Certo? Aqui está finalizado. Beleza? Então, esse é um fundamento básico. Vai continuar a finalização, é isso? Da guarda aberta. Certo? Da guarda aberta. Né? Eu estou gostando aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartar seus amigos. Deixar o like. Tchau. Tchau.